O presidente Vladimir Putin afirmou que a derrubada de um avião russo pelas forças de segurança da Turquia vai ter graves consequências nas relações entre os dois países. A perda de hoje foi uma facada nas costas dada pelos cúmplices dos terroristas. Já o primeiro-ministro turco disse que seu país tem o dever de fazer de tudo para proteger as fronteiras. A Turquia derrubou nesta terça-feira o avião militar russo na fronteira com a Síria. Ankara afirma que a aeronave violou o espaço aéreo turco, o que Moscou nega. Um dos pilotos morreu no incidente e o segundo estaria desaparecido.